O quadro de funcionários e peritos do Instituto de Criminalística Francisco Beltrão sempre foi muito reduzido. Hoje estamos apenas com três peritos para atender os 42 municípios da região sudoeste do Paraná. Então isso vem nos trazendo certa dificuldade em atender toda essa região. Em virtude disso, a direção da criminalística sempre vem nos dando um respaldo e nos mandando peritos da capital para dar apoio para a gente conseguir fechar a escala mensal e suprir as necessidades de toda a região. No mês passado foram nomeados 30 novos peritos remanescentes do concurso de 2007. Esses peritos já tomaram posse. Agora dia 12 de dezembro vão começar a fazer a escola e será uma escola prática e teórica com duração aproximadamente até fevereiro. E acreditamos que em início de março esses novos peritos já estejam à disposição para começarem a trabalhar no interior do estado. Acredito também que aqui para Francisco Beltrão devem ser mandados uns três novos peritos. O governo de estado já assinou o contrato, a licitação está em andamento e serão adquiridas novas viaturas. Dentre essas já existe a promessa de que mandarão dois veículos novos para a criminalística de Francisco Beltrão. A gente vai aumentar a área de abrangência, que hoje em virtude de uma ordem de serviço do diretor do Instituto de Criminalística, os locais de crime estão sendo atendidos num raio de 50 quilômetros da sede da criminalística. Com a vinda desses novos peritos poderemos assim atender toda a região, todos os 42 municípios. Obrigado. Obrigado.